O Espiritismo matou a morte. As comunicações espíritas em todos os tempos nos provam, não existe morte. É claro que a dor da perda, entre aspas, de um ente espírito que partiu, é algo que mexe muito com a gente. Mas a doutrina espírita nos esclarece e nos prova, a vida continua, confie nisso. Neste dia 2 de novembro, não vamos lembrar dos nossos finados como mortos, eles não estão mortos. Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Eles estão vivos, e muito mais vivos do que nós, inclusive. Vamos fazer realmente o nosso pensamento chegar até eles com sentimento de paz, de tranquilidade, de harmonia, e que eles fiquem bem, porque é isso que importa. Um dia nós nos encontraremos novamente e vamos continuar nossa jornada evolutiva. Nos cabe um grande entendimento com relação àqueles nossos entes queridos que nos legaram o amor e que hoje estão mais vivos do que nunca na parte espiritual. e que eles tenham a certeza de que nossos laços de afeto continuarão ligados aqui, lá, e assim como nós também precisamos ter a certeza de que a vida continua. Você que hoje está no dia dos finados, pensando na saudade que dói e aperta o teu peito, a gente sabe que esse sofrimento é legítimo. Mas não ignora que mais do que ausência, o que a gente tem é invisibilidade. O teu parente, o teu afeto, pertence ao teu coração para toda a eternidade. Faz dessa saudade um motivo de auxílio e consegue alguém que esteja nas mesmas condições do teu afeto para poder auxiliá-lo. A presença de alguém e a prática da caridade certamente vai diminuir o tamanho da tua dor e trazer mais mérito para quando vocês puderem estar juntos, vocês se aproximarem. É importante nos lembrarmos e a doutrina, deixei isso claro para nós, que os laços de amor são para sempre, nem mesmo o túmulo desfaz. Então é um dia que você lembra do seu familiar sabendo de que ele continua vivo, acompanhando suas lutas e torcendo por você. Independentemente de nós sermos espíritas ou não, como qualquer outro ser, nós temos os nossos entes queridos que hoje estão parecidos. no nosso jargão espírita estão na pátria espiritual e nós não nos esquecemos deles, não é? Então, como qualquer um, como qualquer ser humano, nós lembramos deles, mas com carinho, com amor, com saudade, pensemos só coisas boas e os momentos bons que passamos juntos. É isso que eu sugiro a vocês, é isso que eu vou fazer, porque eu também tenho meus entes queridos falecidos e neste dia vamos lembrar deles com muito carinho. fazer uma prece e augurar para que um dia estejamos todos juntos lá do outro lado. Nesse dia em que as pessoas consagram o dia dos mortos, eu pergunto, o que é morte, o que é morto, o que é vivo? A vida continua sempre. Deus não iria estabelecer todo o seu trabalho de amor para extinguir ou extinguir-se a vida? Na verdade, a vida continua cada vez mais. Quantas e quantas vezes nós lembramos em nossos sonhos de alguém que nós dissemos que morreu e depois se manifesta em sonhos e até se apresentando, Jesus mesmo mostrou isso? Após aquela maldade humana que se fez na crucificação, quantas e quantas vezes ele se manifestou dizendo, eu estou aqui, eu sou filho do amor e nós somos filhos do amor e o amor jamais termina. Portanto, para a frente, para o alto, a vida continua, hoje e sempre. De onde você estiver, faça uma prece, vibre por eles e com toda certeza eles vão ouvir a sua prece, sentir a sua vibração. Lembre deles com carinho, com amor, com respeito, como se estivessem vivos, porque em realidades eles estão vivos ao nosso lado. Nós, como conhecedores da imortalidade da alma, temos que guardar o devido respeito, mas também não nos desequilibrarmos diante dessa perda de um ente querido. Então, mais do que nunca, vamos ter a confiança em Deus e na imortalidade da alma. Não existe fim. A vida continua e todos os afetos do nosso coração estão no plano espiritual, lá domiciliados e estão naturalmente também vinculados a nós. Por isso, nós espíritas preferimos passar um WhatsApp mental e nós podemos manter contato com eles, não só hoje, mas em todos os dias, em todas as horas, porque isso refletirá e repercutirá como uma bênção, como um bálsamo e um beijo no coração dos nossos queridos afetos. Que eles recebam nesta hora todas as nossas vibrações amorosas de felicidade pelos caminhos floridos no plano espiritual.